Vamos agora começar a nossa entrevista com Flavinho Estorino. Flavinho, é um grande prazer te receber. Prazer enorme aqui, como sempre. Flavinho, o que é que você está aprontando para esse final de semana? Esse final de semana tem uma festa muito bacana lá no Clube Tajubense. Estamos trazendo aí um tributo lá de São Paulo. Uma banda classical queen. E é uma banda espetacular. Fui ver os meninos lá em São Paulo e, sinceramente, quem não for vai perder uma baita festa. Vai ser uma festa bem legal mesmo. Agora, vai acontecer a donde? No Clube Tajubense, sábado, 10h30 da noite. Vai estar por lá eu tocando umas coisas bacanas dos anos 70, 80 e 90. E o nosso amigo lá de São José dos Campos, o DJ Oca. Ele faz várias festas lá no Vale, bem conhecido pra lá. E aqui também, já veio tocar aqui na região. E ele vai estar com a gente aí nesse sábado também, tocando muita coisa bacana pro pessoal lá. Uma mega balada retrô. Isso. É isso? Nos embalos dos anos 70, 80 e 90. É esse projeto meu, né? 14ª edição. 14ª edição. Tá, ainda mais bacana. Bacana. Agora, Flavinho, vai ser no Clube Tajubense. Tajubense, sede social. Agora, fala do classical queen. O classical queen é uma cover do queen, é um tributo ao queen. É um tributo ao queen. É o queen, é. Legal. E é muito bacana. Muito. Tocam muito. E você já tem ingresso sendo disponibilizado ou só na hora lá no Clube? Tem convites lá no Império da Empada. Aham. Lá no Poderoso Açaí, no Shopsell. Shopsell. Isso. Poderoso Açaí, Império da Empada. Exatamente. Ou então pode buscar a informação com o Flavinho, no telefone. 8801-9801-3652. 9801-3652. 2. 52, é. Isso. Flavinho, eu soube que como nós não vamos sortear ingressos do Cine Clube Tajubá, você vai ter sorteio de ingressos aqui da classical queen, da 14ª nos embalos? Nos embalos dos anos 70, 80 e 90. É isso? É, isso. Esse projeto meu tá fazendo 4 anos. Então, quantos ingressos nós vamos sortear? 5. 5. Isso. Então tá aí. Começa a ligar, se você não vai ao Cine Clube Tajubá, você vai ao Clube Tajubá, você vai ao Clube Tajubá, esse sabadão. Sabadão. 10h30 da noite. 10h30 da noite. Pra ver esse showzão, liga aí pra concorrer a sorteio de 1 ingresso. É 1 por cada. É. Não. Não tô por cada. 1 por cada. 1 por cada. São 5 cadas, né? São 5 cadas. Então, não parece de levar, cada um leva 2 não. Agora a companhia, você paga da sua companhia. Com certeza o Edson Vander vai estar por lá. Opa, vamos lá, vamos lá. Ele gosta de dançar... Ele gosta de dançar Village People nas festas. Ah, é? É. Macho Man? É. Gosta. Ele gosta de dançar muito. Ele vai vestido de índio ou vai vestido de pedreiro? É de índio. Tá legal. É ele de índio e ele vai de policial. Olha aqui, então, repetindo. 12 de março. Sabadão. 10h30 da noite. Clube Itajubense. 14ª edição. Nos embalos dos anos 70, 80, 90. Flavinho Estorino. DJ Oca. E Classical Queen. No tributo ao Queen que nós estamos ouvindo aí de fundo. E aí